Hoje eu vou mostrar pra vocês o incrível relógio de pulso brake, modelo 4509 III. Esse relógio é um verdadeiro aceno para os clássicos relógios de motorista dos anos 70, com um design exclusivo que permite ler as horas com a mão no volante. A grande sacada aqui é o uso de um prisma que reflete as horas e minutos, garantindo uma leitura fácil e rápida. Equipado com movimento de ampere quarts, e LED backlight, esse relógio é perfeito para os geeks entusiastas de design. A caixa de 43mm é feita de aço inoxidável 316.L, e a pulseira de silicone de 22mm com fivela de aço inoxidável proporciona conforto e estilo. Com resistência à água de 3 atm, o brake 4509 III é robusto e versátil. Não perca a chance de adicionar esse relógio único à sua coleção. Espero que tenha gostado do vídeo. Não deixe de conferir nossas sugestões. E se gostou, deixe seu like, assine o canal e ative as notificações para manter-se atualizado de novos vídeos. Até breve e um forte abraço!